Eu preciso exortar, para morrer, desconfio, para morrer, para morrer, para morrer, para morrer, para morrer, desconfio, para morrer, desconfio, para morrer, desconfio. Perdão-me tudo por favor Não, 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 não se esqueci A minha alma joga, minha traitora, só que eu disse esse ovo A minha alma joga, minha raizora, só que eu disse esse ovo Pensa que eu não entendo tão somente Não há vareiras que não possam se afastar Pra te explotar Corre em esconde no assalto Vem ter mudado E a casada é o seu canto de ventura Onde eu falo quando eu vou soar